Agora aqui eu vou plantar umas mudas aqui, vou repassar para o vaso, tem umas mudas aqui de cacau e vou mostrar para vocês também a semente do Caxi, eu vou tirar a semente do Caxi e vou mostrar para vocês também e vou plantar no vaso aqui, vão me acompanhando aí. Aqui eu tenho essas mudas aqui do cacau, aí põe a semente aqui, depois isso aqui cai por si, eu vou tirar agora aqui do copinho e vou colocar aqui em um vaso, um vaso não, é um vasinho pequeno também, vou tirar aqui do copinho para que ela possa melhorar mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com jeito, aí vamos plantar ela aqui nesse vaso. E aqui ela vai desenvolver melhor. Agora aqui vamos conservar no vaso, deixar aqui na estufa ainda, aqui no viveiro ainda, que ela está fraquinha, mas aqui ela já vai melhorar um pouco. Já vamos deixar ela aqui já, para desenvolver melhor aqui, deixa eu colocar ela aqui e vou pegar uma outra. Essa daqui também eu vou tirar aqui do copinho descartável, vou colocar nesse vasinho também, vai ficar melhor aqui. Ela desenvolve mais a raiz, né? Um copinho só para poder germinar e manter até uma certa, alguns dias, depois já passar para um vasinho. Aí, ó, vou pôr aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que elas estão. Esse copinho a gente aproveita para fazer novas mudas, lava ele, vamos fazer novas mudas. Essa daqui eu vou retirar daqui, ela está até na água ainda, está na água ainda, vou retirar e vou trazer ela também para esse vaso maior aqui. Vou tirar ela com o substrato dela, aqui, ó. Vamos trazer ela para cá. Aqui no vaso ela já vai, porque ela está encharcada, então agora ela vai pegando a terra mais seca um pouco e já vai melhorando a planta, ela vai fortalecendo mais. Porque se ela ficar muito tempo também na água encharcada, ela vai ficando fraquinha. Tem que deixar ela só germinar, crescer um pouco e depois passar para um vaso. Então está aí, tem esse vaso aqui, tem mais esse e mais esse aqui. São esses três aqui que é o cacau. Vou deixar num local aqui adequado. Agora eu vou pegar o caxi e nós vamos tirar a semente dele. Aqui é o caxi, ele seco. Nós vamos retirar a semente para poder plantar também, para fazer umas mudas do caxi. Deixa eu dar uma lavada aqui rápido. Vou abrir para você ver como que ele é. A semente fica aqui dentro. Ela conserva, né? Então não tem... Aqui é a semente do caxi. Ajeitei aqui os copinhos descartados. Vamos colocar aqui algumas sementes em cada copinho desse. Para poder germinar aí. A gente vai mostrando depois para vocês o andamento dessa planta aqui. Esse é o caxi. É uma planta que você pode... Ela se comeu igual como se fosse o chuchu, mas enquanto ele está bem novinho. Depois que ele passa um pouquinho, que ele endurece, aí já não serve mais para comer, não. Aí nós vamos fazer aqui umas mudas dele. E aí depois vocês vão passar a conhecer. E ver como que é essa planta aqui, que é o caxi. Ele me conhece. Vai passar a conhecer. Então a gente coloca aqui no copinho. Agora eu vou jogar um pouquinho de terra por cima. Para poder tampar. E aí a gente vai... Vai aguardar e vai molhando. E aguardar a germinação dela. Vou colocar um pouco de terra fina aqui. E aí nós vamos fazer agora a muda aqui do... Dessa planta aí que é o caxi. Deixa eu passar uma água. Aqui a gente faz assim. É um sistema caipira mesmo. Não tem que ser um negócio de muito luxo não. A gente pega, põe no... Aí ó. Põe no copinho em plástico. Já molha. E aí já vai aguardar a germinação. Aí depois eu vou mostrando o resultado para vocês do caxi. Água da serra. Não tem problema de gastar água. Foi até aqui. Aí agora aqui. Vamos deixar eles aqui no canto aqui. E aguardar o descimento deles aí. Assim que ele germinar, começar a germinar, estarei mostrando aí para vocês essa planta aí. Como que ela é. Cada dia uma muda diferente. Uma planta diferente para mostrar para vocês. Então é isso aí. Foi feita aqui a semente do caxi aqui no copinho. Vamos aguardar a germinação. Eu vou estar mostrando para vocês de passo a passo aí depois como que ele vai, o crescimento, o fruto dele. Aí vocês vão me acompanhando. E você que escorregou e caiu aí no canal, você caiu no lugar certo, aproveita. Dá um like para mim. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ir você recebendo todo dia um vídeo diferente. Um vídeo do dia a dia aqui na chácara. E mostrando sempre uma planta diferente. Uma semente, uma muda de planta. Eu vou sempre mostrando para vocês aí. Então continue comigo e vamos lá. E até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, com mais uma novidade para vocês. Até lá.